Eu tinha a ideia que queria arranjar uma cauda de sereia. É parvo, lá está, lá está, exato, uma cauda de sereia. Eu queria fazer um número, mas queria que as crianças estivessem presentes também. E eu disse, olha, daqui a três horas vem ter comigo ali à piscina. Mas tu já tinhas mandado fazer a cauda? Não, a questão é que eu não tinha cauda e quando cheguei lá achei que ia poder alugar a cauda e disseram que não, que eu tinha que fazer um curso de sereia. Tu fizeste um curso de sereia e agora toda a minha atenção fez assim, entrei no... Eu sou certificada, sou uma sereia certificada. Obrigada, és a primeira sereia que eu encontro, obrigada. Sou uma sereia certificada que pode fazer animação, mas que não pode nadar em mar alto. São horas dentro de uma piscina onde nos ensinam a dar beijinhos embaixo de água, com os olhos abertos, aquela coisa... e saem as bolinhas, a nadar, não se pode mexer os braços de certa maneira. Bem, enfim, três horas eu, claro que eu não achava que havia assim tanta ciência, mas não é assim tão fácil nadar com uma cauda. Mas eu disse, Diogo, vem ter comigo à piscina às duas da tarde, já com tudo preparado. E ele chega com os dois, com o staff todo do hotel, tudo preparado, e eu olho para trás e só digo assim, estás preparado? E o Diogo ainda por cima vê mal, portanto, está assim, sem caretas. E eu saio e começo a nadar até ao pé dele, do Ollie e do Mateus. E quando chego, está o Ollie aos gritos, porque tinha espetado um pico no pé. Está o Mateus a suar, a dizer, está cá, quero ir para a piscina. E o Diogo, com um telemóvel na mão, achar que eu tinha enlouquecido e que queria só fazer conteúdos. Levanto-me e mostro o fato bem, e ele, pronto, olha, assim com o telemóvel, giro. E o Ollie, mãe, mãe, eu espero só um bocadinho, Ollie, a mãe acabou de pedir o pai em casamento. E quando eu digo isto, o Diogo, ah, o Diogo não tinha percebido nada. Portanto, a tua encenação tinha sido interessante, mas... Porque ele não lhe passava minimamente pela cabeça que eu iria fazer um jogo das coisas. E os Legos, não havia uns Legos? Depois houve uns Legos. Ah, ok. Houve uns Legos, eu antes de ir, fui para o Colombo. Imagina, isso é tudo amor. Pois é, é verdade. Mas tinha sido uns meses tão intensos de trabalho. E também eu já sabia que era uma coisa que, eventualmente, eu gostava que acontecesse, na altura certa, para nós. E eu queria também fazer isso em família. Queria muito que os miúdos estivessem presentes. Acima de tudo, queria muito que o Mateus também estivesse presente. Portanto, mandaste fazer estes Legos, não é? Exatamente. Então é o Mateus, que é o da ponta, que está sempre, que canta imenso isso tudo. O Ollie, ao lado, com as jardineiras. Eu e o Diogo, com a capinha por casa do Hell's Kitchen, porque é o nosso cozinheiro lá de casa agora. Os queijos, três queijos e dois coelhos. Para já. E tu mandaste fazer isto tudo.